E olha só o concurso da Câmara de Cubatão, foi aberto o edital, saiu hoje e eu acho que não tem pra ninguém. 2023 é o ano dos concursos, eu nunca vi um ano tão recheado assim. Quem tava reclamando de falta de concurso nos últimos anos aí, tá até sem saber o que fazer. E eu só falo uma coisa, eu avisei. Fala pessoal, André Knapp aqui. Bom, vamos falar desse concurso aí que é um dos melhores desse ano. Eu tava avisando sobre ele desde o começo do ano. Eu, professor Cristiano Silva do VC no Concursos, a gente tava desde o começo do ano falando sobre esse concurso. E diariamente, todo mundo, muita gente chegava aqui no YouTube ou no Instagram falando Pô André, mas e aquele concurso lá de Cubatão que você falou? Falou que ia sair, não saiu e agora? Eu comecei a estudar e não saiu esse concurso. Bom, tá aí, a gente falou, tinha notícia, tinha fontes falando que esse concurso ia sair. E tá aqui, concurso ótimo, muitas vagas e com uma remuneração muito boa. Aquele concurso que pouca gente conhece, menos ainda dos que conhecem já estavam estudando. Mas enfim, sempre é hora de começar. Vou falar sobre o edital e também vou falar sobre o curso preparatório do Vencendo Concursos pra vocês, tá bom? Vamos pra tela. Vamos lá, concurso Câmara de Cubatão. Bom, são várias vagas, tá? Aqui no... Eu vou deixar o edital embaixo aqui do vídeo, tá? Na descrição. Mas o cargo que é o mais interessante, que a gente... Que tem... Exige nível superior em qualquer área, que a gente vai trabalhar nesse vídeo aqui, é o Especialista Legislativo Administração Pública, tá? Formação superior em qualquer área, inclusive tecnólogo. Remuneração aqui sem, ou as demais vantagens, R$ 8.939,45. 10 vagas, sendo 8 pra ampla concorrência e 2 pra pessoas pretas ou pardas, tá? Inscrições começam dia 7 de agosto e vão até dia 11 de setembro, R$ 82,00. E prova do Instituto Mais, a gente falou, a gente tava acompanhando aí. Antes era IBAN, foi pro Instituto Mais. E tá aí, Instituto Mais vai fazer essa prova que vai acontecendo dia 8 de outubro, tá? 8 de outubro. Quem vai fazer Oficial de Justiça, não, não vai dar pra conciliar. São matérias diferentes e a prova de Oficial de Justiça é uma semana depois, tá? Quem não for fazer Oficial de Justiça, quem for da região de Cubatão ali, que seja mais voltado aí pra cargos internos, gosta do trabalho administrativo, esse concurso é ideal, tá? Então aqui a gente vai... Eu vou colocar aqui pra vocês, como tá no edital, né? 40 horas, graduação de nível superior em qualquer área aqui pra administração pública. E também aqui tem um cargo que é o de Finanças Públicas, tá? Eu coloquei aqui pra vocês só porque eu vou falar que tem uma possibilidade de você fazer esses dois concursos, tá? Porque vamos ter provas de manhã e provas de tarde. Dá pra fazer esses dois concursos? Dá. Tem como estudar muito bem pra esses dois concursos? Eu acho que não, tá? Eu escolheria só a administração pública, tá bom? Mas quem quiser arriscar, dá pra fazer o de Finanças Públicas, se você tiver graduação em Administração, Economia ou Ciências Contábeis, tá bom? Olha só, dia 8 do 10 de manhã, vamos ter as provas do cargo de Administração Pública e de tarde vai ter outros, né? O Analista de Sistema, o Finanças Públicas e o Jornalista, tá? E o Procurador Jurídico também, tá bom? Então aqui eu só coloquei porque no curso do Vencendo Concursos eles vão dar parte específica de Finanças Públicas de forma mais condensada, mais resumida, como bônus do curso deles de Administração Pública pra quem quiser fazer esses dois concursos, tá? Eu, de novo, tá? Pessoalmente eu não faria, eu focaria em um só, focaria na Administração Pública, tá bom? Mas quem quiser arriscar nos dois, manda bala. Então, como vão ser aqui as provas, tá? 10 questões de português, 7 de raciocínio lógico, não tem matemática, não gosta de matemática, André, não tem problema, não tem matemática. 5 de informática, 8 de legislação e 20 de específicos. Então aqui, específicos a gente vê que vai ser o grosso da prova, tá? Não são muitas questões, então uma prova enxuta, tá? E vai ter uma redação. É um texto dissertativo argumentativo de 20 a 30 linhas e que vai tratar sobre os conteúdos de conhecimentos específicos, tá? Então é basicamente, praticamente uma questão dissertativa também, tá? Então todo o seu estudo para conhecimentos específicos vai ajudar na sua redação, tá? Então a gente vê que o importante desse concurso aí é você mandar bala nos conhecimentos específicos, porque são 20 questões na prova objetiva e é o tema da redação também, tá? Mas aí você me pergunta, são 10 vagas, mas será que eles têm pretensão de nomear muita gente? E agora eu vou mostrar aqui sim, vou mostrar aqui nesse slide. Olha só, lá no edital ele já coloca qual que vai ser o tamanho da lista dos habilitados, tá? Então vão ser habilitados e as pessoas que quem tiver disputando a vaga de administração pública são 10 vagas, mas considerará habilitado até o número 240. Então vai ser uma lista de habilitados gigantesca, imagino que seja para pretensões futuras, para fazer uma boa lista de reserva, cadastro reserva, para caso seja necessário, tá bom? E aqui dá as outras listas, ó. 30 pessoas para análise de sistemas, finanças públicas 60, jornalistas 60, procurador jurídico 60, tá? Isso e administração pública 240. Então dá para ver que realmente é um cargo muito querido na Câmara de Cubatão, tá? Aqui eu vou passar para vocês aqui mais ou menos o conteúdo programático, tá? Só para ter uma noção de língua portuguesa, raciocínio lógico, depois dá abaixo de tal, vê certinho lá. O que nós temos em informática, tá? Windows 10 ou superior, pacote Office 2016 ou superior, né? E também temos internet e noções básicas de Linux, tá? Isso aqui é o que mais tem de diferente nesse edital, tá? E agora nós chegamos aqui nas disciplinas aqui diferentes para esse concurso, que a gente está falando de legislação, tá? Então aqui nós temos regimento interno da Câmara de Cubatão, tá? Lei orgânica, deixa eu grifar aqui, regimento interno, lei orgânica do município de Cubatão, tá? E o Estatuto dos Funcionários Públicos de Cubatão. Então são três leis essenciais aí para esse concurso. E os conhecimentos específicos, tá? Aqui parece grande, mas na verdade eles são em grandes áreas, né? De administração geral. E esse edital, pessoal, é padrão. Tem um vídeo no meu canal que eu comparei o edital passado com o edital, eu acho que foi da Câmara de Cajamar, eu acho, que dá para ver que eles colocam nessas áreas, tá? Administração geral, gestão de pessoas e arquivologia. Ó, a redação oficial, a parte de atendimento ao público também. E aqui, ó, administração de documentos. Daí começa a parte de arquivologia. E tem alguma parte de legislação aqui. São noções de planejamento. Aqui é a Lei de Acesso à Informação. Aqui é a Lei de Licitação, né? Tá caindo ainda essa desgraça, né? Agora são as duas, né? 8666 e 14133. E a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Esse é o escopo do edital, tá? O edital não é tão pequeno, tá? Mas, para quem começou a estudar antes, já, com os vídeos, tá? Já está bem na frente, mas dá tempo. Porque, como eu falei, não é um concurso tão visado. Tem muito concurso concorrendo. Vai ter muita gente boa fazendo oficial de justiça. Vai ter muita gente boa fazendo outros concursos, né? Tem o TRF que saiu. Tem o pessoal se preparando para o TRE. TRT Santa Catarina. Enfim, concurso é o que não falta. Então, vai ter muita gente boa prestando outros concursos. E esses concursos aqui de mais específicos, municipais, é o que a gente sempre indica aqui no canal, tá? E para quem quiser se preparar com os especialistas, a gente tem material dos nossos grandes amigos do Vencendo Concursos. Inclusive, até esqueci, eu vou marcar uma live ou um vídeo com o professor Cristiano só para ele destrinchar tudo que a gente precisa saber sobre o conteúdo específico. Porque, além de ser o dono do Vencendo Concursos, ele é professor das disciplinas de administração. O Vencendo Concursos é um preparatório que ele é muito voltado para esses cargos administrativos, né? Que, geralmente, tem muito em prefeitura, em câmaras, que são esses concursos alternativos aí, tá? Então, o Vencendo Concursos tem o curso preparatório. específico para a Câmara de Cubatão, né? Ele é online, então você pode assistir imediatamente quando você faz inscrição, quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Ele é feito de teorias e questões comentadas e tem também material em PDF, tá? Aí, de bônus, também vai ter caderno de questões, tá? Vai ter um simulado até o dia da prova, duas redações corrigidas, vai ter uma revisão de véspera também, e também conteúdo específico para o cargo de finanças públicas. É uma parte mais resumida para aquelas pessoas que, poxa, eu estou vindo de vários concursos da área de administração, então eu já tenho esse material muito bem estudado, eu só vou estudar essas leis específicas e vai me sobrar tempo. Então, se você quiser, você pode tentar. O escopo dos dois editais são iguais, né? A parte geral e a parte de legislação também. O que vai diferenciar é a parte específica. Então, também para esse curso, quem quiser fazer as duas provas, vai ter um resumo da parte específica para finanças públicas, tá? Então, o curso está com preço promocional de lançamento, tá? Ele custa R$397,00, tá? Podendo ser dividido em até 12 vezes de R$39,65, tá? Pessoal, então, vale muito a pena, tá? Eu sou suspeito para falar, adoro esse tipo de concurso aí, que pouca gente está olhando, principalmente nessa época de explosão de concursos públicos, em que tem muita gente boa focada em outros concursos. Então, sobra uma oportunidade da vida aqui de ganhar quase R$10.000,00 trabalhando na Câmara de Cubatão. Então é isso, pessoal. Mais um Edital na Praça. Os cursos e materiais recomendados vão estar aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. E, qualquer coisa, manda uma mensagem aqui. Me segue também no Instagram. Vou falar muito sobre esse concurso também lá no Instagram, tá bom? Então, até o próximo vídeo e até mais.